Estado é laico, mas nós aqui somos cristãos e acreditamos em Deus Acabou a história de bagunçarem com a família brasileira A família brasileira é sagrada Nas escolas, cada vez menos, estamos vendo aquele lixo Aquela coisa do capeta chamada ideologia de gênero Ideologia de gênero é a ponta da praia Nós vamos mudar esse Brasil Não existe essa conversinha de ideologia de gênero Isso é coisa do capeta